Fala pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos ao canal Os Urbix no vídeo de hoje finalmente aqui eu consegui todas as unidades do Halloween aqui no Toilet Tower Defense vamos dar uma olhada aqui esse carinha aqui o corrupting que foi o mais difícil de conseguir parece que só tem oito mil unidades no jogo né para todo mundo que joga isso aqui oito mil é muito pouco vamos dar uma olhada aqui nas unidades então vamos lá Unites vamos começar aqui pelo Farmer né Pumpkin Farmer vamos dar uma olhada nele aqui que papá quanto que vem de 100 a 500 de mona e dinheiro tá uma unidade de Farmer vamos dar uma olhada agora aqui no outro qual que é é o scary speaker man esse não é tão difícil achar tá eu já consegui encontrar ele várias vezes para trade aí né mudando dele vai de 100 a 600 cooldown de um até 0,4 segundos o DPS vai até 1500 em de 100 a 1500 e o range dele é de 25 esse aqui não é difícil achar o bom dele que ele causa dano de área vamos ver qual que é o próximo aqui Monster speaker man também causa dano de área em dano de 400 a 1000 cooldown de 2 vai até 0.5 segundos DPS de 500 até 16 mil é bastante dano em para o custo da unidade 16 mil é bastante coisa aí e o range dele de 35 que é um range bom já e agora vamos dar uma olhada no mítico aqui esse cara difícil de encontrar eu acho que tão raro quanto ele na verdade acho que ele é até mais raro do que o Spider TV né então já me ofereceram até a Spider TV aqui em troca do Corrupted e eu não aceitei dano de 2000 a 5000 o cooldown dele começa em 1 e 0.2 ele termina quer dizer ele é bem rápido mesmo e um DPS de 25.000 com range de 50 muito bem né vamos ver vamos ver vamos testar essas unidades aqui vamos pegar aqui uma no Toilet City Cadê Toilet City hein vamos testar vamos ver o que que acontece aqui Toilet City pra pra vamos lá testar tá enquanto tá carregando deixa aquele like esperto inscreva-se no canal e ativa o sininho e bora aqui deixa eu escolher uma hard aqui para não passar vergonha né que eu não sei direito como que joga com esses personagens não é um time que eu faço tá normalmente eu coloco santa para formar mas como é do Halloween aqui vamos usar só esses aqui ó vamos lá alto skip primeiro vou ter que colocar um cara meio mais ou menos aqui porque a gente não tem nem muito dinheiro né vamos lá devagar e sempre vamos ver vamos ver vamos dar uma olhada nele aqui como que ele é o personagem bem legal né essa abóbora de Halloween ali ó aí parece o terno do máscara ternão amarelo ó já passou ele é meio fraco hein vamos ver o upgrade dele quanto que é 300 de upgrade vamos ter que colocar um farm aqui para ajudar né vamos ter que fazer um farm e como não tem dia tem sim vamos lá porque aparecer mais 200 aqui para eu colocar mais um desse hein você não vai complicar vamos mais um pouquinho me dá dinheiro ele é bem fraquinho esse que é bom você começa a fazer um estrago aí e ai que cadê abóbora fábrica de abóbora eu não tô 300 vou colocar um desse agora é o monster speaker vamos dar uma olhada nele na cara dele aqui doido também bem legal eu quero colocar logo o Sinister colocar o Corrupted né o Dual Claw passou já dá para colocar para colocar o Sinister aqui vamos colocar o Sinister para cá e o Sinister já dormiu hein Sinister dormiu e agora vamos juntar 500 aqui para colocar finalmente o Corrupted e vamos lá aqui então aqui Corrupted vamos ver se ele é bom mesmo o dano dele é alto em 2000 ó mas a gente está preparado já já vou colocar um pouquinho Farmer aqui embaixo também para ele dar um pouquinho mais de grana mais um pouquinho mais um pouco 500 pronto aumentar o rende dele né é gente o negócio é que eu encher aqui de Corrupted em Sinister e aqui para aumentar o rende e vamos lá 250 para me dar um pouco mais de renda e vamos olhar machadada em ó e machadada nesse cara é mais mil mais mil mais mil melhor colocar mais um na verdade aqui ó e pronto e colocar mais né juntar colocou outra aqui ó pronto o bom deles que eles são pequenos é cabem bastante aqui no mesmo local né e é para nível Hard tá tranquilo tava acho que se colocar um Nightmarc com esse time aqui já complica já complica um pouco aí por enquanto tá de boa ó ó ó bordo a mais outra aqui ainda ó e beleza e por ele aqui vai lá então o então 2.000 e outro para cá e outro aqui dá para colocar mais dois ainda hein e aqui e um aqui pronto completamos as 15 15 unidades agora só da Upgrade vamos lá o problema é que é o seguinte não tem nenhuma unidade que recupera aqui que a corda dos outros o papão o Sinister aqui tá alto 500 mais 500 mais esse aqui também vai subir já já 500 vamos lá Wave 16 hein vamos ver se a gente completa esse nível aqui 500 mais um pouquinho upgrade vamos lá tá dando conta hein Upgrade Giant Glasses Toilet Já era o careca Mais um upgrade aqui 750 750 750 750 750 750 750 750 Para cá Upgrade aqui Na fábrica de abóbora Mais um pouquinho Mais um pouquinho Peguei nessa aqui também Até que nível será que vai ela? Vamos dar uma olhada, né? Qual nível que ela chega? Só subir esse aqui também, né? Subir um pouquinho lá E um pouquinho cá Não a gente perde 750 Agora lá 1.500 1.500 1.500 Ó, esses caras já começaram a subir, ó Vim pra cá O negócio já complicou, ó Ó, aumenta a força desses caras aqui Aumentar o range desse Cooldown diminuir, né? Ó, esse aqui tá fraco ainda, coitado Pronto Pronto Melhorou Vamos, vamos Me dá mais força aí Mais mil Pronto Ó, esse aqui chegou com bastante vida aqui em cima Vamos ver Até onde que eles vão Um vai passar, ó Passou, ó Passou dois Vamos ter que subir ele, hein? Subir esse aqui, ó Ou esse aqui Dois mil Vamos lá Me dá dois mil aí, vai Tchotão Esse aqui vai dar pouquinho Coisa de dano Esse aqui melhorou O cooldown dele Vamos ver se mata ele ali Acho que vai matar Já era Matou Olha, só nível cinco Dá bastante dano Mas agora eu preciso de sete mil Sete mil é muita coisa, hein? Pra juntar, hein? Vamos ver até onde que vai Que a gente consegue aqui Vamos juntar mais dois mil agora Que os caras passaram tudo ali, ó Vamos ver Um pouco Tira o que, hein? Vamos ver, ó Conseguiu passar, conseguiu nada Esse aqui dá pra upar um, tá? Nível máximo Vou upar todos ali Nível máximo Nível máximo aqui, beleza Agora é só a gente se preocupar com as unidades, hein? A facição de cada uma dessa aqui Então dá renda extra de clientes É, o Santa ainda é bem melhor Beleza? Assim, assim, das unidades aqui O que eu usaria ainda O Corrupted E o Sinister E o Sinister O Scary aqui Nem rupei eles Vou até vender esse aqui E vou colocar Mais um desse aqui, ó Tá Vou jogar upgrade nele aqui Pronto Vou deixar um Scary aqui Só pra falar que eu deixei O cooldown dele O melhor nível é 0.4 Ainda é alto E o dano é muito baixo A 6 cento Não compensa colocar Hum Pode ser pra um tiroteio agora 4 Muito bem E algum já no nível máximo Vamos deixar esse aqui no nível máximo Legal Hum Aliás, será que é o máximo dele no nível 6? Acho que não Aí passou, hein Passou Esse aqui tá fraco ainda 2,32 Esse aqui tá fracótico, coitado Não, o pai ele também Esse aqui também tá fraco Melhorar o range Olha só que morre agora Ixi, vou precisar de dinheiro, hein O range desse aqui vai ficar com 50 de range É muita coisa, né Olha só Olha só Beleza Olha só praticamente o mapa inteiro Se coloca dois aqui já dá o mapa quase todo Olha que beleza Mais dois mil pra cá Fica mais rápido Vamos voltar os quatro mil Melhorar o tempo Wave 36 Quanto tempo tem? 11 minutos de jogo na Wave 36 Até que tá um tempo bom Não tá demorando muito Agora é só ficar upando a unidade Acho que o pior já foi Só ficar upando Só ficar upando Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver De boa, de boa 7 mil 7 mil 4 mil 7 mil 4 mil Vamos lá O pessoal já passou pra cá O pessoal já passou pra cá O nível máximo O nível máximo Só pra gente ver Olha só pra gente ver Olha isso O pessoal já passou tudo Será que vai morrer? Morrendo Morreu Morreu 5 5 5 5 5 5 Tranquilo Vamos lá Junta 10 mil Pra upar um No máximo Dá 10 mil Pra mim Vai Só atirou Só atirou 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 5 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 6 6 6 5 6 6 5 5 5 6 5 6 5 6 5 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 6 5 5 5 5 5 Hard, foi até que tranquilo tá, mas se colocar esses personagens no nível Pesadelo, Nightmare não vai dar conta não deixa eu voltar aqui pro lobby Toilet Tower Defense enquanto tá carregando deixa o like aí, né, inscreva-se no canal e ativa o sininho, o pessoal acaba se esquecendo aqui de deixar o like vamos aqui tirar esse ranking Units, vamos lá, né o que eu achei aqui, ó primeira coisa que eu falava, não gostei de farmar aqui com o Pumpkin Farmer antigamente eu acho que era até bom antes de surgir a atualização do Natal mas daí eu colocaria o Santa Scary, Scary eu também não colocaria ele não quem que eu colocaria aqui no lugar que eu acho que é um dos melhores personagens aqui do jogo, é essencial principalmente se você vai jogar aqui o nível Endless, né, o sem fim o modo Endless, tá, que é esse aqui, ó Green Laser Camera Man tá, um dos melhores do jogo aqui, no lugar do Monster cadê o Monster aqui quem que eu colocaria, tá ou eu coloco um médico ou um drone de reparação Speaker Repair Drone, beleza o Sinister aqui eu achei um personagem bem legal de jogar, tá só que entre ele e o Corrupted eu tiraria ele tá, vamos tirar ele aqui e colocaria quem? o Sinister Titan TV Man que ele dá um splash da lentidão pro inimigo e aí, beleza posso até deixar o Corrupted vai depender do nível que você quer jogar, né porque afinal de contas ele é meio caro aqui beleza? espero que vocês tenham gostado do vídeo, né essa tropa de Halloween realmente ficou bem legal não mais, deixa seu like aí inscreva-se no canal e ativa o sininho até mais pra vocês, pessoal